Canta aí, vai. Só ouvir, tranquilo. Faz o seu coração Enquanto tu for voo vai se arrepender Ou não dizer não Por mais que eu tentei não consegui cumprir Mas o simples gesto é um jeito de olhar Te deixou, todo mundo fez isso sonhar Que quebrou a cara e com a dor vai se acostumar Nada se compara a uma grande paixão Ela antes de momento não tem explicação Agora que parado estou prestes a te reencontrar No farol, eu paro alguns segundos e penso na vida Se eu tenho algum problema ou de uma saída Eu sei que a vida é dura, mas não vou parar No farol, eu guardo o sinal, vejo que me dá passagem Enquanto isso vou criando mais por aí Pra te ver de novo e te abraçar Mas o simples gesto é um jeito de olhar Te deixou, todo mundo fez isso sonhar No fim quebrou a cara e com a dor vai se acostumar Nada se compara a uma grande paixão Ela antes de momento não tem explicação Agora que parado estou prestes a te reencontrar No farol, eu paro alguns segundos e penso na vida Se eu tenho algum problema ou de uma saída Eu sei que a vida é dura, mas não vou parar No farol, eu guardo o sinal, vejo que me dá passagem Enquanto isso vou criando mais por aí Pra te ver de novo e te abraçar No farol, eu paro alguns segundos e penso na vida Se eu tenho algum problema ou de uma saída Eu sei que a vida é dura, mas não vou parar No farol, eu guardo o sinal, vejo que me dá passagem Enquanto isso vou criando mais por aí Pra te ver de novo e te abraçar No farol, eu guardo o sinal, vejo que me dá passagem